Durante esta semana, nossas reportagens mostraram como a Igreja tem se preocupado com a situação da fome no Brasil. E em São José dos Campos, no interior de São Paulo, uma fraternidade atua há 20 anos no combate a este grave drama humanitário. Com cinco casas espalhadas por toda a Diocese de São José dos Campos, a Casa de Assis existe para amenizar o sofrimento dos irmãos de rua. Muitos não aceitam abrigo e por isso permanecem nesta situação. Cabe agora aos irmãos da fraternidade irem ao encontro destas pessoas com alimentação e direção espiritual. Um trabalho desafiador, ação possível pela graça de Deus e disposição missionária. Primeiramente o irmão de rua que está necessitado, geralmente ele está ali na sua miséria, são usuários de dependentes químicos, são humilhados pela sociedade, eles procuram a gente. Não estão com fome, estão com sede, precisam descansar. Então primeiro eles são acolhidos para poderem se recuperar, querem ficar longe das drogas, que é um lugar mais calmo. E aí vão ser orientados também para receber os sacramentos e etc. Um destes exemplos é o Maede, que é de Mogi das Cruzes e tem sido transformado a cada dia pelo trabalho da Casa de Assis. Um recomeço fora da drogadição, com paz para seguir em frente. Hoje, graças a Deus, eu consigo sair daqui deste local, vou à missa, vou buscar doação, vou buscar as coisas, tudo com muita ódio, com muita decência, com muita educação, falando com as pessoas. Porque outra hora, para quem viveu na rua, hoje estar dessa forma é um milagre da parte de Deus, realmente. Acompanhamos o deslocamento dos voluntários na distribuição de marmitas aos irmãos de rua. Eram três da tarde de um domingo ensolarado. Logo na primeira praça, localizada no centro da cidade, dezenas de pessoas aguardavam o alimento. Uma fila se forma para, antes de tudo, agradecer a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após as preces, comida entregue. Por hoje, a fome foi vencida. Há 20 anos, Ailton serve os irmãos de rua como voluntário. A cada domingo, uma lição. Aprender com os mais humildes, que agradam o coração de Deus. A gente está se conhecendo, aprendendo o que é a caridade, o que é a misericórdia. É um aprendizado que a gente tem a cada domingo. Eu tive com fome e me deste comer. Todas as vezes que fizeste isso, um desses meus irmãos foi a mim mesmo que fizeste. Então é alegria de estar aqui, de poder estender os meus braços para o próprio Cristo, no irmão que sofre. Legenda por Sônia Ruberti